A famosa Ilha do Sarney, como vocês podem ver aqui atrás, e como o próprio nome diz, pertence à família Sarney, foi colocada para alugar por R$ 15 mil a diária no Maranhão. O anúncio do aluguel vale a pena para uma das duas mansões localizadas na ilha. E o interessado, se quiser a hospedagem, vai ter que ficar pelo menos três dias, o que eleva o valor para R$ 45 mil. Eu conversei com membros da família Sarney que confirmaram a informação ao band.com.br. E esse valor cobre café da manhã, almoço, jantar, barco de ida e volta, gerador de energia e limpeza. Um desses familiares que conversou comigo disse que o projeto é experimental e que vai proporcionar aos visitantes um turismo imersivo à natureza. A ilha faz parte da região metropolitana de São Luís, cujo acesso é somente por barco em cerca de uma hora, saindo da cidade de Raposa. Além da extensa faixa de manguizal preservada, que é uma marca do litoral do Maranhão, a ilha também abriga aves migratórias, botos cinza e até peixe boi. E o próprio ex-presidente da República, José Sarney, costuma usar a ilha de Curupu, que é o nome oficial dela, como refúgio.